Boa noite, que noite estrelada, tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Tem mais emoção do futebol francês, tem Ligue 1 na sua tela, é Nice e Paris Saint-Germain. Grande expectativa pra essa partida, Villani, e eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo pra ser um grande jogo. E o Nice vem desse jeito pro jogo. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Sérgio Ramos no miolo da defesa. Messi será titular, com Neymar jogando aberto. E ainda tem empapê no comando do ataque. Aqui. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Laborde. Falta na jogada, Juizona tá vantagem. Nicolas Pepe. Ramsey. Delorte. Sobra campo pra ele jogar. Não conseguem ficar com a bola dominada. Olha que bola enfiada. Acaba com o perigo, rouba a bola. Que lance! É pra fazer! Salva cara a cara, Caio! Defesaça, daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Entrada dura. Sai o primeiro amarelo do jogo. Cartão bem aplicado. Se deixa barato, ele perde o controle do jogo. Escantei o batido. Bola enfiada, quero ver! Que passe! Atenção! Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Desce o time. Carrega no ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. Vão girando. Buscando uma brecha. Querendo a vitória. Corta a defesa na área. Ramsey. Deslizando o bumbum no chão. De carrinho ele recupera. Mbappé recebe. Ferrati acionado. Messi puxa o ataque. Olho nele. Mbappé! Bola para o Messi. Toca no Verratti. Sem rebote. Pega o goleiro. Delorte. Pepe. Escancarado. Olha o gol. Salva a grande chance. Desbia. Lá vem o escanteio na área. Lá vem o escanteio na área. Bola, bola boa para correr. Chegou limpo no desarme. O time está se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. E parece ser uma questão de tempo para o gol da vitória sair. O time está em cima. Criando chances. Uma atrás da outra. Neymar. É para o Mbappé. Messi para fazer. Defendeu o goleiro a queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Delorte. Pepe. Para o gol. Bateu. Fecha bem para bloquear. É Mbappé. Neymar. Pega a Sibachio. Tá aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Caio, Caio. Até gênio. Tem dia ruim. Leonel Messi muito aquém em campo. Olha os números aí, Vilani. Desempenho abaixo do normal. A marcação anulou ele no jogo até aqui. Ele tem que se movimentar mais para receber a bola. E tentar desempatar o jogo. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Com ela, Dante. Dante. Passe recebido por Thuram. Ramsey pediu, recebeu. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Ramsey com ela. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Messi. Messi se manda para o ataque. Para desempatar, atenção. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Bem, Sérgio Ramos. Intercepta na medida. Mbappé. Neymar. Vem descendo em direção ao gol. Messi recebe. Neymar. No travessão, voltou. Penalte marcado para o PSG. Atenção. Vem a alteração em campo. Atenção. Tem a alteração em campo. Parte para a bola, Neymar. Gol! Gol! Tranquilidade. Bola para o fundo do gol. Ele converte. Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Com ela, Dante. Delorte. Delorte. Passe recebido por Thuram. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. O Paris Saint-Germain praticamente não conseguiu manter a posse da bola. E isso pode ser muito perigoso. Mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola para o adversário, eles vêm com tudo para cima. Futebol. Jogo de eficiência, fala o Caio Ribeiro. Agora, olha só. Com a posse. Coisa rara. Vem para ampliar. Que defesaça do goleiro, Vilani. Se não fosse ele, a desvantagem do time aumentaria para dois gols. Ia complicar de vez a vida do time. Ah, estou contigo. Defesaça. E pelo menos dá para respirar um pouquinho com a bola no pé, amigo. A posse da bola muda de lado. Vai tentar armar o contra-ataque. Messi. Intercepta o passe na hora H. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Levantou. Pode ser bom. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Tem jogo ainda. Desce o ataque, querendo um empate. Chega bem na área e corta. Messi. Fabián Ruiz Penha. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Arrisca o passe nas costas da marcação. Opa! A juíza marca impedimento, Caio. Pois é, Vilani. A enfiada demorou demais para acontecer. Faltou sincronia. Há alterações no atacado dos dois times. Ninguém se acomoda por aqui. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Dante. Sofiane Diop recebe. Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. Estava atento. Afastou bem o cruzamento. Rapidinho final. Acaba o jogo. E a torcida não parece nada satisfeita com o que assistiu. Dá para ver a decepção, a frustração aqui nas arquibancadas com aquele pênalti, Caio. É sim, Vilani. Acho que a principal reclamação da torcida foi essa. Acabou sendo decisivo para o resultado final. E pelo jeito o pessoal na arquibancada não concordou com a marcação. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. E se não ia te ouvir. E se não ia te ouvir. Obrigado.